Hoje vamos fazer uma alteração no meu carro, no qual eu não contava com isto e simplesmente vai ficar incrível e único. Fiquem atentos e não percam este vídeo. Uma coisa que vai mudar completamente, o meu carro. Com certeza vai ficar topo. Estou curioso? Vou ver agora. Bem aqui é pessoal, sejam bem-vindos ao Speedrive e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez aqui um vídeo no qual eu estou muito ansioso por vos mostrar esta nova alteração que vou fazer aqui e irá ser mesmo aqui no Tesla Malta. Eu sei que é um carro que a malta não está tão habituada a ver alterações e é uma coisa que não é tão comum, mas a alteração que vai surgir hoje é uma coisa que eu não esperava por acaso e que acho que vai dar um toque único ao carro. Nunca vi nenhum carro assim em Portugal, mesmo lá fora, não sei, já pesquisei várias vezes e nunca vi e acho que isto vai dar um toque altamente. Por isso não percam aí o vídeo, acompanhem. Vamos neste momento agora buscar o que é esta alteração, ok? Vamos agora buscar esta encomenda que chegou e vou fazer depois um unboxing e vamos à PC Team Boost e lá vamos então aplicar aqui a nova alteração no qual vai dar um look único ao meu Tesla. Mas quando digo único, acho que é único em Portugal. Por isso não percam, vamos lá então buscar aqui a encomenda e vamos já para a PC Team Boost e fazer este unboxing que eu estou muito curioso por ver como é que isto vai ficar. Ora bem malta, já estamos aqui na PC Team Boost, aqui com a minha nova alteração aqui para o Tesla e é verdade, temos aqui uma alteração para o Tesla que eu não estava a contar. Uma coisa que vai mudar completamente o meu carro. E o que é que é isto? São novos farolinhos com uma estética incrível. Acho que vai ficar top aqui no carro. O site que eu vi hoje chama-se Tesla Yard, que é o T-L-Yard. É um site no qual vocês todos quiserem ações para a Tesla, tem aí em baixo na descrição e tem 30% de desconto em tudo, ok? 30% de desconto em todo o site com o link que vai estar aí em baixo na descrição. 30% de desconto em muitos produtos para o Model 3, Model S, Model 6, qualquer coisa relacionada à Tesla tem literalmente tudo e eu ainda nem sequer vi os farolinhos. Vamos abrir aqui pela primeira vez e vamos lá ver aqui o aspecto disto. Por isso vamos lá começar aqui o unboxing. Para vocês terem uma ideia, estes são os farolinhos originais, são os que eu tenho no carro. Vou aqui ligar a luz para vocês verem. Eles são muito bonitos, são bonitos para caraças, mas os que eu tenho aqui, malta, vai ficar mesmo top com estes. Estes aqui vão dar uma vida ao carro, sinceramente, eu estou muito curioso pelo resultado final. Ainda não abri a caixa, vai ser a primeira vez que vamos abrir aqui a caixa. Vai ser mesmo aqui a primeira vez. Vou fazer aqui tudo em direto para vocês verem. Ok, o X-A está um bocadinho... Está até melhor os dias, o X-A. Vamos lá. Malta, vamos então fazer aqui o unboxing disto. Tesla Yard foi o site que me enviou isto aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Estou mesmo curioso porque eu acho que nunca vi nenhum Tesla em Portugal com isto. Aliás, isto é uma alteração, acho que é a única aqui na Tuga. Se algum de vocês estiverem aí, digam-me aí. Olhem, mas eles têm tantos acessórios que ainda vou ter que mandar vir mais coisas do site deles, que é mesmo incrível. Estou mesmo curioso para ver isto. Parabéns, malta, temos aqui as coisas. Vamos lá começar. Temos aqui... Ok, isto é a parte do farolinho. Eles são mesmo escuros, são tipo farolinhos fumados. Pá, estou muito curioso para ver isto aqui ligado. Muito interessante. Eles são muito escuros. São mesmo fumados. São mesmo fumados. Acho que vai dar um aspecto muito fixo. Vamos com cuidado para usar isto aqui. Aqui temos a outra parte, que é a parte lateral, porque ele acho que é dividido em duas partes, ok? É dividido em duas partes, exatamente. Temos aqui a outra parte. Como podem ver, está aqui a outra parte. Mano, eu acho que isto vai ficar um estrondo. Olha, pessoal. Eu acho que, tipo... Vai ficar mesmo único no carro este. Vai dar uma pinta do caraças. Mano, estou mesmo curioso de ver isto ligado no carro, vou ser sincero. Estou muito curioso. Malta, vamos então agora aqui retirar o resto que temos aqui. Temos aqui as partes fios e o caraças que nem sei como é que vou fazer esta parte ainda. Mas deve ser simples, deve ser só desconectar os que estão ali. Eu acho que vai ter que levar adaptadores, para o que eu estou a entender. Não sei ao certo, não estou bem a perceber. Mas, deve ser isto. Vamos já ver, malta. Por isso, vamos lá tirar o que eu tenho aqui e desmontar isto. E começar aqui a ver como é que vão desmontar os novos. Malta, vou mostrar aqui a diferença dos originais para estes. Aliás, acho que está para mostrar aqui. Vamos ver se consigo mostrar. Para que vocês consigam ver, temos aqui o original. E vejam bem aqui a diferença. Opa, não sei se está para perceber bem aqui, dá? Fica a chegar a um bocado de escuro aí. Aqueles também são muito escuros. Eu não sabia dizer que eles eram tão escuros. Isto é literalmente um farolinho fumado mesmo. Bravo. Isto vai dar um aspecto... Malta, a parte de desmontar é que não sabia. Vamos ter que desmontar a mala toda por dentro e tudo mais. Aliás, vamos ter que remover esta parte aqui toda interna. Esta parte interior toda. Vamos ter que desapertar aqui isto. Ou seja, ele é separado para removermos este. Temos de desfazar a mala. Desfazar a mala. E este é só por aqui por dentro. Ou seja, tentamos algum trabalho pela frente para podermos ligar aqui os novos farolins. Já sabe, malta, foi a Tesla Air que nos enviou isto. 30% de desconto em todo o site. No link que está na descrição. Aproveitem aí, porque toda a gente tem Teslas e quiser acessórios. Elas têm muita coisa mesmo. Incrível. Vamos lá começar aqui esta única vez. Malta, temos então aqui a primeira parte de farolim removida. Este é o original. E este é então o novo farolim que vamos pôr. Aqui dá para percebermos mais ou menos a diferença. Este tem um aspecto muito mais agressivo. Mas estou curioso para isto é ligado. Isto é ligado. E nota-se logo que este é muito mais escuro. De longe que este é mais escuro. Aqui a parte de remover ainda foi mais difícil do que pensava. Tivemos de remover esta parte toda aqui da mala. Tivemos de retirar aqui esta fichazinha. E aqui um parafuso que também havia ali para cima. E estamos aqui a seguir o manual de instruções. Tem aqui tudo. Já está removido, como podem ver. Vamos dar uma limpa dela nisto. E vamos então agora proceder à montagem. Temos aqui os adaptadores também. Ainda vamos ter... Já está posto? Deixa eu mostrar aqui a malta. O que é que foi feito então que puseste? Basicamente isto é um adaptador literalmente para o carro dele. Isto é o Model 3. Temos também aqui o adaptador para o Model I. É o Y. Sim, sim. Pronto. Literalmente é um adaptador para cada carro. Neste caso vamos usar o Model 3. É o meu carro, já. Ou seja, isto dá para o Model... Este farolinho específico dá para o Model 3 e para o Model Y. Vamos lá aplicar isto. Vamos já ver. Vamos já ver esta parte. Malta, temos então neste momento aqui a ficha a ser ligada. Ah, já está ligada, como vocês podem ver. Já com o adaptador do Model 3. Está aqui. Agora é só guardar tudo lá para dentro. Dá logo para termos uma ideia. E a normal não está 100% fechada, mas aqui dá para perceber a diferença. Mas claro, isto ainda não está ligado e estamos só a ver metade, porque é dividido em duas partes. Malta, eu tenho aqui instalado o farolinho. E este aqui é o novo farolinho e este é o antigo. Aqui dá para perceber bem a diferença, como vocês podem lembrar aqui. Sem dúvida dá um aspecto mesmo único ao carro. Vai ficar top. Agora vamos montar o outro. Mas isto para já está a correr bem. Agora vamos só passar os cabos, que é a parte mais difícil. E vamos já ver aqui a diferença quando tivermos tudo montado. Mas a traseira sem dúvida fica do que caraças. Que resultado incrível que isto vai dar, malta. Incrível. Malta, já tivemos aqui a ligar os fios e tivemos a passar este fio aqui por dentro para ir alimentar um outro farolinho, ok? Aqui o gordo é o entendido isto. Aqui o meu homem, o meu homem eletricista. Já estão aqui os farolinhos antigos. Já estão os novos no sítio. Estamos agora a passar a cabelagem toda. Esta é a parte chata. Ainda temos este fio todo, não é? Este fio a fazer o que agora? Porque só passa daqui para aquele lado para deixar para o farolinho. Mas é por baixo, não é? Vai dali, por ali, para ir ali. Não, para ir ali. Já nem sei, eu falei. Já vamos já. Passo que a gente estamos aqui para a parte toda elétrica. Vou ligar aqui as fichaszinhas de Model 3. Porque há umas que vêm para o Model Ibson. E é esta vinha onde diz Model 3, como vêm aqui. E ele já sabe o que está a fazer. Ele parece que já é perito disto, já faz isto há anos. Estamos aqui na PC Team Boost, malta, aqui onde fazemos as cenas todas. Para quem não se recorda, está aqui a 6L. Embrei e volta para a estrada. Ele já ligou as fichaszinhas, já sabe tudo. Até já podemos testar. Podemos. Até já podemos mostrar aqui a malta. Vamos já mostrar aqui a malta como é que ficou. Malta, vamos ligar aqui para vocês verem como é que ficou. Para lá ver. Vamos aqui onde diz luzes e pomos aqui ligado. Vamos ver. Com certeza vai ficar top. Estou curioso. Vamos ver agora? Está top. Está top? Está espetacular. Checa! Que pinta, meu. E mudou completamente o carro. Como o carro já tem um alerão, já dá mais agressividade. Com o difesor também. Com estes forlinhos, esquece, mano. E em vídeo é aquela cena que nem me parece ser. E aí, malta, que top. Que top. Vamos acabar de montar isso. Aqui a parte das cabelagens continua a passar, a passar muito fio. Malta, por acaso nós pensávamos que isto era só chegar, desmontar. O original e trocar. Mas não, teve que levar adaptadores. Aqui os cabos e tudo mais. Foi tipo uma adaptação completa. Mas o que sabe é que pelos estes do gordo já trabalha com o Tesla há muito tempo. E já é perito disto, não é gordo? Malta, ficou incrível. Veja onde é aqui o resultado final. Olha, ligado aí as quatro piscas. Aqui foi o gordo que montou tudo. Esquece, mano. Aqui, obrigado ao gordo. Muito obrigado. Liga aí as quatro piscas. É em cima, no teto. Repa isto. Fica com este efeito, mano. E aí, mano, o farolinho está incrível, meu. Olha a diferença que faz no carro, meu. Malta, quem o viu e quem o vê. Vêem lá se vocês já viram um Tesla assim, aqui na Tuga. Mas é que é a guenda pinta, meu. Esquece. Está incrível, meu. Vamos dar uma voltinha e depois eu falo melhor com vocês. Bem, malta, já saímos da PC Team Boost e venho aqui para vos mostrar o resultado final noutro ambiente. E vejam bem como é que ficou a traseira do Tesla. Pá, eu acho que deu um aspecto super agressivo ao carro e acho que mudou completamente. Pá, tipo, não sei. Eu acho que o carro ficou uma cena muito mais moderna. Deixem-me aqui ligar novamente as luzes para vocês verem, porque, de facto, eu não estava à espera deste resultado, como eu vos disse. Tenho que dar um grande obrigado à Tesla Yard. Já sabem, na descrição eu deixo o site deles. Era um site que eu nem conhecia, eles entraram em contato comigo e mostraram-me os seus acessórios, tudo que tem para a Tesla. Malta, tem acessórios de coisas que nós nem temos ideia. É cras para pôr-os lá para dentro, pôr os bancos ventilados para também refrigerar e tudo mais. Há muita coisa que a Tesla Yard tem e com o meu link tem 30% desconto, através do link que está na descrição. Ao entrarem aí, todos vocês têm um Tesla e procuram acessórios para os vossos carros. Vejam lá tudo para o vosso modelo, porque eles têm muita coisa que vocês nem sabem de existência total. Por isso, informem-se lá e vocês vão gostar, com certeza, porque... Estes farolinhos mudaram completamente o aspecto do meu carro. Eu acho que deram uma agressividade que eu, no início, pensei, vai dar um aspecto demasiado de tuning, mas na realidade ficou com um aspecto bem incrível. Pá, incrível, acho que é altamente. Outro pormenor interessante deste carro. No Tesla, quando nós vemos marcha atrás, apenas uma luz acende. Mas neste caso, com estes não os farolinhos, os dois farolinhos têm a luz marcha atrás. Vejam bem aqui a marcha atrás, está para perceberem. Outro pormenor, malta, os tops. Pá, eu acho que ficou, sem dúvida, incrível. Uma das melhores alterações, se não a melhor alteração. Neste carro foi uma alteração que eu acho que... É, às vezes neste carro também tem alterações a que se tem, tem alterações nenhuma, gente. Esta peça aqui, lateral, não foi substituída. Também é escura, mas no entanto, esta aqui é a parte onde nós carregamos o carro. Como vocês podem ver, é a parte do carregador. Ao desligarmos aqui o farolinho e voltarmos a ligar, ou seja, temos os farolinhos desligados e ao ligarmos ele cria este efeito, que é um dos efeitos que pelos vistos também dá aquele toquezinho básico. Deixem-vos like, comentem o que é que vocês acharam aqui. Apesar de ser um Tesla, eu sei que a malta não é muito forte Tesla, mas é uma bebê dia-a-dia. Comentem aí, deixem-vos like, se inscrevam no canal e espero que vocês gostaram desta alteração. Fiquem bem.